Eu estudei com o Rafael na Unesp, a gente era da mesma sala, e somos da mesma sala. E aí eu já sou cantora há muito tempo e estou como atriz, também faço tudo, já fazia, dando aula de canto. E aí foi pelo projeto mesmo, né? Eu estava com o Rafael conversando, e eu falei pra ele, e aí, Rafa, quando que você vai me chamar pra fazer uma preparação vocal da sua peça? E aí ele falou, agora, vamos agora. E aí, porque a Cora Primavera já estava encaminhada, nisso eu entrei pro projeto de Cora Primavera como preparadora vocal, e logo depois de um mês, assim, eu entrei como produtora na companhia, e tô aí, já faz quase dois anos, eu acho, já, na companhia, que era a Nada Pensativo, né, e agora é a Santa Cia. Então, aí na construção, juntos, juntas e juntas. Como que foi em Curitiba? Como foi a experiência de Curitiba? Nossa! Experiência de Curitiba foi... É muito difícil falar, assim, sobre a experiência de Curitiba, porque... Ela foi um resumo, assim, de coletivo, de força. Ai, nossa, a experiência de Curitiba foi, assim, impressionante. Muito difícil achar palavras pra conseguir descrever, mas... Eu acho que pra mim, assim, Curitiba foi um resumo do coletivo, da resistência, da força. Parece que ali, foi ali que a gente conseguiu realmente resumir o que... Todas as duas temporadas que a gente tinha feito aqui em São Paulo, né, foi ali que a gente conseguiu realmente colocar em jogo, porque andar pela cidade e a gente encontrar um lugar que foi nos dado, mas encontrar esse lugar, ocupar 45 pessoas ocupando esse lugar, falando de coisas que são difíceis, principalmente pra Curitiba, de muitas... São coisas difíceis pra se ouvir, assim, e a gente ocupar aquele lugar, fazer aquela peça, com muita garra e muita felicidade, é aquela coisa, é a luz chegando, né, foi a luz que passava por Curitiba, Só que tinha muita luta, muita reflexão, muita gente saiu com muita reflexão, e pra gente também foi muito bom, né, porque a gente conseguiu ter uma troca ali que a gente não ia conseguir em São Paulo, que nós não conseguimos, né, a gente conseguiu, Mas lá, foi uma experiência, assim, que pode resumir do coletivo, do grupo, da força, foi muito bom como produção, foi importante estar lá com outros grupos de teatro, e fora que foi uma loucura, foi uma zoeira, foi super massa, assim, viajar com todo mundo, a gente tinha um turista maravilhoso, tinha Paula com a gente, filmando todas as coisas, foi maravilhoso, Foi uma experiência, assim, só gratilux, não é assim que fala? E como que foi a Vigília do Lula? Ah, então, sim, eu acho que a Vigília do Lula teve, foi o nosso, nossa estrelinha, assim, né, da, foi aquela pitada final que precisava pra viagem, assim, porque foi um dia muito incerto, foi um dia muito foda, assim, foi, a gente chegou lá não muito sabendo o que ia acontecer, E meio que, muitas emoções aconteceram, acho que tava todo mundo muito, é, ansioso, só que a gente não sabia o que ia acontecer, e nem parecia que era verdade, sabe, assim, é verdade mesmo, E a gente foi indo, e tinha toda uma preparação, a gente da produção ficou um dia anterior falando e vendo quais são as estratégias, e a gente ia chegar lá, ia estar muito lotado, e foi uma coisa, assim, É, e aí, muitas emoções, a gente chegou lá, muita gente ficou emocionada e, e aí a gente foi subindo, né, a gente ficou lá embaixo, a gente foi subindo e chegamos lá, e, e vimos que tudo bem, que a gente não ia conseguir fazer a peça inteira, Mas, depois que a gente fez, assim, eu fiquei muito emocionada, primeiro, em cantar, né, em saber que o Lula tava ouvindo a minha voz cantada, eu fiquei muito emocionada, Quando a gente entrou e começou a passar o som, e aí, tipo, é, enfim, abrimos o show, assim, e depois o retorno, enquanto a gente fazia aquelas pessoas, sabe, É, foi muito emocionante, porque teve muita, muita troca, é, houve muitas pessoas de muitas idades, muito diferentes, chorando muito, assim, Então, eu acho que é importante, sim, foi importante a nossa companhia estar lá, é, e a gente conseguiu nos colocar nesse lugar mesmo, e no Lula Liga. Não, eu queria falar que, agora eu tô ouvindo eles lá fazendo o localize, né, antes da gente entrar na festa, E, foi um, pra mim, o desafio dessa peça, é, foi preparar, preparar vocalmente, vinte e poucas pessoas, assim, É, tô no começo de uma carreira de preparação vocal, mas esse trabalho já foi muito desafiador, assim, muito, E ter muitas temporadas, com, a gente conseguindo ir pra frente cada vez melhor, assim, a gente estudando muito, é, eu fico muito feliz pelo trabalho, Porque foi trabalhoso, e é trabalhoso, né, mas fico feliz de estar lá ouvindo, e eles tão fazendo o localize sozinhas, sozinhas, né, enfim, Era isso. Muito legal.